Bom dia senhores, se vocês estão bons aí ou não, tudo certinho Vamos dar uma olhada nessa colheitadeira aqui, ver o que está acontecendo com ela Então, é isso daí, bora pro vídeo Ô, esse quebrador de colheitadeira Bom dia Bom dia Vocês já viram trocador de peça, né? Rapaz, o que está acontecendo aqui, hein? Fala, fala pro Fernandinho aí, ó Fernandinho, o que está acontecendo? Fernandinho, está acontecendo aqui, Fernandinho? É, louco Passou a máquina pro Fernandinho, está caindo tudo as peças Ah, o Fernandinho está acabando com tudo Rapaz do céu, como que quebra essa peneira aí, ô? Então, dá pra entender, hein? E moeu, né? Tá, ela quebrou a parte de trás aqui, ó A parte de trás Quebrou, ó Aí ela veio pra trás E ela caiu em cima da outra? Não, ela não cai, né? Porque ela tem uma... Uma divisória ali no meio, tem um batente, né? Não cai em cima da outra É muito mato, né? Não, não era pra acontecer também, né? Ah, já está com sete anos, né? Vai começando a quebrar, né? Então, mas... Inexplicável, né? E essa divisória aqui sumiu, né? Ela tem que caçar na roça aí, ó Ah... Ó, essa divisória Acho que Fernandinho achou ela Achou? Achou Mas ela está tudo torto Ela passou pelo picador, né? Dá pra arrumar ela depois Tem que colocar pra... Porque o principal é esse lado aqui, ó Onde faz terraço, entendeu? Esse lado tem que ter esse aqui Talvez esse aqui nem... Mas quando ele tenta arrumar ela E colocar aqui Agora, por que que fez aqui? Como que... Não dá pra saber Fala, eu nunca vi isso Ah, e não Em vez de quando Acontece isso aqui Mas... É... Talvez porque O parafuso aqui fica solto E ela vem É, deve ter soltado, né? Alguma coisa E... Acabou de fuder com tudo Pessoal, tem só umas manchinhas De soja pra ser colhida aqui, ó Ó Então, nem sei se vai dar pra colher isso aí Porque já choveu em cima Tava seco É, né? Vai virar no 70, é isso Mas só uns pedacinhos, só Só? Vai mexer tudo em 70? Acho que não paga nem... Nem o CT vindo aqui Nem seu deslocamento não paga Nem as horas daquelas duas máquinas trabalhando ali, ó Que tocha, hein? Meu Deus do céu Tá muito feio só aqui Ah, meu Deus do céu Né? Réulis do céu Danilo, é normal ela vir em pedaços assim pra montar? É normal ela vir em pedaços assim pra montar? Rapaz, não sobrou nada da peneira Modelo novo, já deu prejuízo, arrancou uma lasca de couro da mão Não sobrou nada, não dá nem pra dar um pedaço pra recuperar alguma Tá até leve É a nossa peneira, e essa é a nossa peneira também, mas a nova Isso era uma peneira Rapaz Tem que perguntar pro Fernandinho onde que tá essa outra aí, que ele mandou uma foto pra mim no meio da roça Mas tipo assim, bastante pra trás da onde ela parou, tá? Faz tempo que ela tá quebrando É, né? Foi, ela espirrou e até a boiou mão um pouquinho Quanto tá custando uma peneira dessa hoje, Danilo? Que eu acho que é 45 mil reais? Cê é louco? 4 mil e pouco, moço Ó, aí, dividido por 10 Ah, tá dividido por 10 10 máquinas, 40... 10 e 10, né? Não, 45 dividido por 10 é o preço dela, né? É 10 máquinas dá 45 mil Tá doido, aí pode vender coisinha pra pegar a peneira Nasceu, ué Ele só saiu de lá agora porque o pai trocou Se fosse o mesmo pai e mãe, ele tinha ficado lá Ele tinha ficado, aí mudou o dono, eu fui lá vendo a boiada Tem meio saco aí? Se tiver meio saco aí, é metade da produção, porque deu um Deu um por aquele O Fernandinho parou depois de umas 5 horas de serviço com essa peneira O que que é essa barra redonda aí? O que que é essa barra redonda? Ah, não, 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 daqui parece uma barra redonda É da peneira É Ah, não, ele desesperou embuchar pra parar Não escutou, não O Fernandinho tá estressado, é muito serviço Aqui não tinha Aqui não tem Aqui não teve culpa não, coitadinha Não tinha o que fazer não Quebrou aqui dentro, não dá pra Dá pra saber Tinha que ter, né Um sensor peneira caiu Não É Da peneira não tem não, mas Rotação É, sim Essa parte ele viu, né A hora que começou a pesar A hora que deu rotação Não, a hora que deu rotação zero Dos elevadores Os elevadores não estavam mais rodando Aí parou Pessoal, isso aqui, ó A parte da peneira O suporte dela Olha aí, filha da puta Quase cortou meu dedo, fula Moê o suporte Aquela parte de lá, ó Onde fica o motorzinho elétrico, né E a regulagem manual também Vamos ali ver se nós achamos Uma peça que voou Pro meio do caminho Ó, pessoal Quebrou um parafuso aqui, ó Que segurava A peneira fixada Por isso que ela escapou E fez o que fez E agora o Danilo Quer desmontar a máquina inteira Pra tirar o parafuso Se eu fosse eu apertava o Danilo Seu serviço já tá pronto E o dele ainda Tá ali, olhando Tá parecendo os paseiros ali Para pra almoçar Com a máquina ligada Você tá fazendo igualzinho Ele fica ali Olhando o parafuso ali, ó Duas horas ali Cobra por hora, né Danilo? Os paseiros passaram as dicas Pessoal, tá terminando aí Também de arrumar as curvas, né Então falta só daqui Da onde tá a máquina Ali pra baixo Ali, ó Eu acho que até O final da tarde Capaz deles terminar aí Que aqui já é mais curtinho E aqui estourou menos, né Que já é mais plano Assim, é o fundo mais plano, né Ali, ó Por exemplo, é onde a água tá descendo, né Aqui já é mais plano Mas, mesmo assim Ainda tem bastante serviço aí O Juninho vem vindo Correndo atrás Fazendo tudo que precisa fazer aí Né Ajeitando aí as curvas E o Fernandinho vai semear Até na hora do almoço Que já é 10 horas A partir da hora do almoço Eles vão levar A semeadeira embora Já falado no vídeo de ontem, né Só que ainda é o mesmo dia de ontem Então Daqui a pouquinho Eles vão carregar ela Pra levar embora Beleza, pessoal O Danilo vai continuar mexendo ali Vai ter que levar lá na cidade Pra soldar um Um parafusinho Pra poder sacar um parafuso Que tá Que segura a peneira, sabe E quebrou Esse parafuso Dentro da peça E foi isso que fez A peneira desencaixar Né E cair Isso é vibração da máquina Mesmo que acaba quebrando, tá Então, valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau